Então vamos lá, bom, para eu me conectar aqui no meu dispositivo, eu vou usar o TeamViewer, tá? Deixa eu abrir então aqui o TeamViewer no meu dispositivo Tem um programinha que a gente coloca no Android que é chamado QuickSupport, ok? Esse é o código que está aparecendo no meu dispositivo, olha, ele é 4155.517, vou conectar Ele pergunta lá no dispositivo se eu quero fornecer o suporte remoto, eu digo que sim Essa é a tela que está aparecendo no meu dispositivo agora, tá? Estou navegando por ele Sendo que esse meu dispositivo aqui, ele suporta apenas o compartilhamento de tela, ok? Se eu clicar aqui, não acontece nada lá no dispositivo, tá? É uma característica do dispositivo aí Ou eu teria que desbloquear alguma coisa no dispositivo Mas enfim, eu não vou atrás disso agora, tá? Eu vou apenas jogar a aplicação aqui para você ver como é que funciona, tá bom? Deixa eu então voltar para o Visual Studio Aqui está E bem aqui, olha, vou deixar o debug, tá? Porque se eu colocar aqui, release, ele já vai criar o pacote para a gente publicar na Play Store Aqui eu vou deixar Android E aqui eu vou selecionar dispositivo Só isso mesmo, tá? Ele vai então reconhecer o meu dispositivo E eu vou clicar nessa opção Quando eu peço para colocar no dispositivo Ele demora um pouquinho mais Ele vai criar um APK Aí ele vai publicar esse APK no dispositivo Então, costuma demorar um pouco mais do que o teste aqui no simulador, tá bom? Vamos aguardar então E aí E aí Amém. Amém. Construiu, tá aqui o caminho do APK, ó. Tá. Esse APK aqui, ele vai funcionar apenas nesse dispositivo, tá. Porque eu preciso de um certificado, né, pra que o APK ele seja instalado no dispositivo, ok. E o Visual Studio aqui, ele cria um certificado pra mim nesse momento. Ele cria um certificado, joga no dispositivo, ele assina a aplicação e dá certo pra eu executar ou ir até mesmo debugar a aplicação no dispositivo, tá. Pronto. Ele já carregou. E aí ó, o dispositivo está pronto, tá. Eu vou matar a aplicação. Continua funcionando. Eu vou pressionar aqui nesse botãozinho pra sair. Tá. Ela não ficou instalada aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou executar de novo. Mas dessa vez, vou deixar aqui pra gente ficar observando o que vai acontecer. Deixa assim que a gente vai observando aqui o que está acontecendo no Visual Studio e aqui ao mesmo tempo no dispositivo, né. Pronto, ó. Já carregou. Foi bem mais rápido, inclusive, né. O dispositivo está pronto, tá. Então, fizemos o teste no simulador do browser. Fizemos o teste no dispositivo. Está funcionando. Sem problema, tá. Legal. Agora, se eu vier aqui, ó. Eu vou fechar tudo. Deixa eu ver onde é que eu fecho tudo aqui. Fechar. Fechar a solução. Tá. É... Aqui na minha aba inicial, eu tenho essa aplicação Wera. Deixa eu ver se ela ainda está lá. Que, acredito eu, foi essa que eu baixei aqui, ó. Bem no comecinho, né. Ele não dá o caminho pra gente baixar a aplicação. Aqui, ó. Código fonte, tá. Acredito que eu baixei essa aplicação pra realizar uns testes nela. Pra ver se ela funcionava mesmo, tá. Aí. Deixa então, eu vou simular primeiro no browser, ok. Vamos ver se vai funcionar. Perfeito. Então, tá aí. Você vai colocar aqui o seu código, né. Por exemplo, 98001, como ele sugeriu, tá. E aqui, ele já informa o clima, né. Dessa localidade aqui. Alborne. Tá. Legal. Será que isso daí vai rodar no dispositivo? Vamos ver. Eu vou mudar agora aqui para dispositivo. O meu dispositivo, ele ainda se encontra com a aplicação lá aberta. Embora eu tenha matado a aplicação, ela está aberta lá pra eu utilizar. A aplicação não está divulgando mais. Não tem nenhum vínculo mais com o Visual Studio aí, tá. Eu vou então selecionar o dispositivo. E vamos ver o que vai acontecer. Ele já construiu com sucesso a aplicação, está copiando. Já vai iniciar o processo de cópia para o dispositivo, instalando o APK. Pronto, está abrindo. Ele pergunta se eu quero permitir que essa aplicação acesse a localização do dispositivo. Vou permitir. E aí, ele mostrou exatamente a cidade onde eu me encontro, Limerick, tá. Que é na Irlanda e esse é o clima que está aparecendo aqui. Legal? Então, funcionou. Funcionou tanto no nosso navegador, tá. Como funcionou também no nosso dispositivo. Legal. Eu não vou construir essa aplicação do clima passo a passo, porque não é o objetivo aqui do treinamento, tá. No entanto, é muito importante que você realize esse exercício, tá. Deixa eu ver onde é que está o exercício aqui. Aqui, ó. Você vai fazer o passo a passo, né. Nós fomos até... Lemos aqui até essa parte das pastas, né. E ele pediu para executar a aplicação no browser. Pronto. Nós chegamos até aqui, ok. Muito bem. O que é que você vai fazer, então? Você vai continuar com o desenvolvimento, tá. Vai configurar a aplicação. Vai instalar as bibliotecas que ele solicitar para você instalar. Vai realizar alterações no código JavaScript. Vai copiar o que tiver de ser copiado, tá. Enfim, vai seguir esse passo a passo aqui. Até que essa aplicação que nós iniciamos, né. Que não tem basicamente nada nela. Essa daqui, ó. Tá. Ok? Até que ela se transforme nessa aplicação do clima. Tá bom? Esse, então, é o seu exercício neste momento. A vermelha é o que há? Ingredient. É��게요.